Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu venho anunciar pra vocês mais uma parceria aqui do canal, tá? Meu colágeno, gente, que eu tava tomando, acabou. Como vocês sabem, eu tomo colágeno diariamente. Então o que eu vou estar tomando a partir de hoje é esse daqui, é o colágeno da Biocorpis. Ele é hidrolisado, eu vou falar tudo sobre ele e também já vou falar sobre qual vitamina eu vou estar tomando pra fortalecer, crescer o cabelo, fortalecer a pele e crescer as unhas. É a VitaTemp também da Biocorpis. Então se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Bom meninas, em tempos de pandemia nós sabemos que é importantíssimo estar sempre tomando um suplemento alimentar aí pra suplementar a sua alimentação e te deixar mais protegido com a imunidade mais elevada, né? Então é importante você estar tomando um colágeno ou uma vitamina pra fortalecer e crescer o cabelo, entendeu? Então isso é muito legal, principalmente nesses tempos em que vivemos, né? Então a Biocorpis, gente, ela me enviou esse colágeno aqui e eu fiquei maravilhada, já tenho amigas que estava tomando e realmente ele é totalmente surreal. Ele é inovador, tem vitamina C, vitamina E, ele tem o sabor de abacaxi e hortelã, como vocês podem ver. É bem gostoso, parece um suco, sabe? Ele tem o sabor tanto do abacaxi quanto do hortelã, realmente. E a junção dos dois deu um sabor bem gostoso, eu gostei bastante. E você toma uma vez ao dia. Pra quem não sabe, gente, ele é um pozinho assim, ó, você faz a misturinha em 200ml de água, você coloca duas medidas dessa, tá? E aí mexe bem e aí toma, uma vez ao dia. Então ele vai deixar a sua pele mais bonita e saudável. Lembrando, gente, que essa é a fórmula mais completa do mercado. Colágeno hidrolisado Biocorpis é uma fórmula exclusiva, elaborada pelos melhores profissionais do Brasil e do mundo. Ele vai prometer resultado em apenas 8 semanas, 10% de mais elasticidade, 35% de redução nas rugas e 18% de aumento de elastina na sua pele, pra estar te prevenindo das rugas futuras, tá? Então realmente ele é muito legal. Na composição ele já é adoçado, tá? Ele tem Blue Bell e Romain e também tem a vitamina C e a vitamina E. Ele é esse daqui, eu já estou tomando. Tô gostando. Na composição dele tem vitamina C, vitamina E, fibra alimentar. Então é esse bonitão que eu tô tomando. O que eu tava tomando acabou e eu tô tomando esse agora. Eu esqueci de mostrar pra vocês que veio dois brindes que eu gostei bastante, ó. Vê esse pentinho aqui. Ele é um rosa bem forte, tá? Só que na imagem aqui não tá aparecendo. E vê esse espelhinho que ele fica assim. Agora vamos falar um pouquinho da vitamina. Essa vitamina que a Vita tem, ela vai acelerar o crescimento do seu cabelo. Ela tem silício, não tem calorias, é 0% calorias e ela tem biotina também. Aqui, ó, você pode ver que ela tem várias vitaminas. Então ela é bem completa, tá? Então eu vou estar tomando ela. Todas as vitaminas que eu tava tomando antes, eu parei. Agora eu tô tomando só essa vitamina e esse colágeno, tá? Eu vou tomar por um mês, que é o tempo que eles estão aí pra gente estar tomando. Essa aqui você toma duas cápsulas ao dia, essa aqui você toma uma vez ao dia. Eu vou estar utilizando durante todo esse mês de abril. No final do mês de abril eu venho mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar o cabelo liso, tá? Pra você ver o tamanho que o cabelo tá, pra gente acompanhar aí o crescimento direitinho. Vou fazer foto, vou postar pra vocês depois também o resultado do antes e depois. Não se preocupem. Então vamos falar um pouquinho dessa vitamina aqui. Como eu já falei, né, ela tem a biotina, gente. A biotina é aquela vitamina responsável pelo fortalecimento e o crescimento acelerado do fio. Ela tem também o silício, 50 miligramas de silício. E ela não vai te engordar. Ela tem essas cápsulas assim, ó. Branquinha com rosa. Caso da iluminação não dá pra ver, mas é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ela é assim, ó. Branca com rosa, tá vendo? Então ela tem essa corzinha branca com rosa, as cápsulas, ó. Como vocês podem ver. E é isso, gente. Um do lado, ele tá nesse tamanho aqui, ó. Está neste tamanho. E não, gente. Gente, eu não vou cortar a franja durante esse mês, tá? Que a gente vai estar fazendo esse teste de crescimento aí. Pra gente ver como vai ser o crescimento, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Acompanhem comigo. Durante todo esse mês eu vou estar tomando direitinho aí essas vitaminas. Gente, a Biocorps, ela vai trazer vários lançamentos pra vocês também em breve. E vale lembrar que ela tá formando um time de influencers aí pra tá testando e mostrando pra vocês o resultado desses produtos, tá? Então vocês acompanhem a Biocorps lá no Instagram deles. Eu vou marcar aqui também pra vocês irem lá. Vou deixar linkado aqui embaixo o Instagram deles, o cupom de desconto. Nós temos o cupom exclusivo, utilize Andréa Monteiro. Tudo em maiúsculo, tá, gente? E é isso aí. Espero muito que vocês acompanhem aí comigo. Vamos ver como vai ser essa experiência de crescimento capilar. E, gente, eu vou gravar pra vocês daqui a pouco um vídeo com várias vitaminas. Top 5 vitaminas pra crescer e fortalecer o cabelo, tá? Atualizada de 2021. 2021, porque a do ano passado eu já mostrei pra vocês aí, vocês gostaram, estão pedindo pra me atualizar aí. Então vou tá atualizando pra vocês. Então é isso, volto com vocês no final do mês pra gente falar aí do resultado. Pra me falar o que eu achei, se eu senti que o cabelo parou de cair, porque sim, eu estou com queda. Como vocês sabem, há pouco tempo eu tirei as mechas californianas que estavam no crescimento do meu cabelo, né? E nas pontas. E isso, gente, danifica muito o fio. Então, por conta disso, meu cabelo tá caindo. Mas como meu cabelo é bem volumoso, vocês sabem que eu tenho muito volume, né? De cabelo. Então nem parece, né, que tá caindo. Mas enfim, tá caindo. Vocês vão acompanhar aí pra ver se para de cair. Então chegou num momento certinho essa vitamina. E o meu cabelo tá nesse tamanho aqui, cacheado, né? Eu vou mostrar pra vocês ele liso aí depois. E a franja, ó, tá nesse tamanho. Vamos esticar ela aqui pra gente marcar e ver depois, ó. A franja tá na altura da sobrancelha, começando a cobrir a sobrancelha, né? Bom, gente, então é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanha comigo aí, tá? Essa experiência. E vamos ver aí se o produto é realmente bom. A Joyce Magalhães usa esse colágeno e várias outras influências também já estão utilizando. Então é um produto de excelente qualidade, sim. Tá bom? Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui. Não vá embora sem se inscrever no canal. Se inscreva aqui embaixo. Já clica no sininho aí porque aí o YouTube vai te notificar sempre que eu lavo de novo aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse colágeno ou qual colágeno você está tomando, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E aí